Estamos em pleno mar Era um sonho dantesco o tombadilho Que das luzernas a vermelha o brilho Em sangue a se banhar Tinir de ferros estalar do açoite Regiões de homens negros como a noite Horrendos a dançar Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças Cujas bocas pretas rega o sangue das mães Outras moças mais nuas espantadas No turbilhão de espectros arrastadas Em enceimado avantes E ri-se a orquestra irônica estridente E da ronda fantástica a serpente faz duras espiais Se o velho arqueja se no chão resvala Ouvem-se gritos e o chicote estala E voa mais e mais Presa nos elos de uma só cadeia A multidão faminta cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira Outro enlouquece Outro que de maturios enlouquece Neste Saara Os corcéis o pão evantam Galotam, voam Mas não deixam graça Porque fores assim barbíge Porque fores assim barbíge Porque fores assim barbíge Porque fores assim barbíge Por olho carregado Impossível Que dizes, miserável? Perdão, senhor Perdão Meu filho dorme Ainda há pouco embelei Pobre inocente Que nem sequer Presente que íbes Sim Que vou vender Deixai meu filho Arrancai-me antes A alma e o coração Cala-te, miserável Meus senhores O escravo Podeis ver Isto é muito mais comprido Deste poema Mas acho que desta É verdade O gêmeo e ri No entanto o capitão Manda a manobra E após Vitando o céu Que se desdobra Tão puro sobre o mar Diz do fumo Entre os densos nevoeiros Vibrai rígios Chicote marinheiros Fazer os mais dançar E ri-se a orquestra Irônica estridente E da ronda fantástica A serpente Faz dor das espinais Como a tribo De andorinhas Da tarde No freixo véu Unidas Bem como os prantos Que em parelha Descem tanto Das profundezas Do olhar Como o suspiro E o desgosto Como as covinhas Do rosto Como as estrelas Do mar Unidas Ai quem pudera Numa eterna primavera Viver Qual vive esta flor Juntar as rosas da vida Na rama verde e florida Na verde rama Autaz São os filhos do deserto Onde a terra expós a luz Onde voa em campo aberto A tribo dos homens E os filhos do rosa É a cabinera Minha luz Minha luz Anuncia Minha luz Uma humã E o seu limite Que livra Estava e era ele Sabe o que uma Minha luz 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 Sofrendo tanto que nenhum leite do branco tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, Nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana, Cisma da noite nos véus. Adeus, ô choça do monte, Adeus, palmeiras da fonte, Adeus, amores, Adeus. Senhor Deus dos desgraçados, Sei-me vós, Senhor Deus, Seu delírio, esse é verdade, Tanto horror perante os céus. Ô mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, De teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades...